Então meninas, voltando, a gente já saiu da papelaria, comprando o caderno da Sara e do Matheus e agora a gente vai pra... Sorveteria Sorveteria Tem aqui uma sorveteria Próximo dia, meia hora de casa, tem um sorvete É a promoção, é como, Sarinha, a promoção? É três bolas por dois reais É uma delícia Mostra a coisa Aí aqui é uma academia de graça Uma academia de graça As pessoas que não tem condição de ir pra academia, eles vêm pra cá e se exercitam, pessoas que precisam perder peso É uma academia, como é que se diz o nome? Cultural É assim, é que a pessoa não paga nada Mas levaram as coisas É da população, é todo dia de tardezinha Ó, hoje o clima aqui, mostra a Sarinha, o céu, o clima hoje aqui Tá frio Tá no lado, tá frio Tá no tempo de baixo Coisa rara Aqui, ó E aqui tá a sacola, acho que Com o caderno da Sarinha e do Matheus Com o que comprou, meninas A gente só Passamos mais um ponto A gente passou aqui A gente conseguiu Gastou menos de quanto, Sarinha? A gente gastou menos de quarenta e cinco reais Os dois cadernos Saíram Mostra aí, mãe Ó, o caderno da Sarinha É esse Foi dezessete reais E o do Matheus Foi dezessete e cinquenta Os dois E eu que escolhi Saíram que escolheu O dela e do Matheus Aí aqui a gente comprou só uma Um lápis pra mim Um lápis pra Sarinha Um lápis pra mim Um lápis pro Matheus Uma borracha Uma borracha pra mim Uma borracha pro Matheus E um coisinho pro cabelinho da Sarinha Um negocinho pro meu cabelo E a gente gastou Quarenta e dois reais Quarenta e dois reais Porque lá tinha caderno bem Tinha um caderno de mais de cinquenta reais Aí a Sarinha sempre quer caçar as corras mais baratas Sim Aí o Matheus, ele disse Matheus, você quer o caderno de quê? Aí o Matheus nem falou assim Mãe, sei lá Se eu sou qualquer um lá Ele é assim Eu nunca vim escolher um caderno dele É, eu que escolho Não, a Sarinha que escolhe Nossa, ele gosta mais ou menos desse tipo Aí agora a gente tá chegando aqui na coveteirinha O coveteirinha aqui é uma delícia Olha, é uma loja grande aqui Tereza Maciel e é o Paraíba Sucesso em qualquer lugar Paraíba, sucesso em qualquer lugar É uma loja muito boa Que tem muitos aqui Tem muitos aqui, ó E não sei pra aí Onde você mora E aqui é o grande de seu Não é, mãe? Não é, mãe? Mãe, o dinheiro Não, minha filha Peça primeiro Uma promoção de dois reais Já acabou a promoção agora Agora é quanto? A promoção acabou Uma pacinha não é do copo Vai ter mais Pois me dê Dois copos Qual sabor? Bora, Sarinha Fala, minha filha Ligeiro, Sara Pois vai colocando o meu Que a Sarinha demora demais Bota a minha As três de bacuri As três de bacuri É Eu gosto muito de bacuri, meninas A Sara tá acabando o tempo Bota a de morango Bora, Sarinha Bora, Sarinha Já já Sarinha vai mandar os beijos, meninas Tá aqui Tá aqui Esse aí Depois nós vamos Tu vai escolher qual O vento, né? É E eu? Sarinha, eu vou sentar ali Te esperando Falta um real, Sarinha Ó, meninas Ó, meninas Ó, sorvete, ó Filma Senta aí, Sarinha Pra me filmar Aí, meninas E dois copinhos de sorvete Aqui, ó Saiu por quanto, Sarinha? Saiu Quatro reais É um lanche Permita aí, Sarinha Olha pra cá, né, Sarinha De aí, como é que tá? Seu beijo Já mandei Ai, Sarinha Tu vai comendo e já vai mandando um beijo Pras nossas amigas e amigos E agradecer a cada pessoa que está assistindo esse vídeo Agradecer a cada um dos inscritos Que Deus abençoe cada um de vocês Em nome de Jesus Muito obrigada mesmo É, mãe É, sim Muito obrigada A gente só tem que agradecer E eu queria mandar um grande beijo a todos Todos os inscritos Todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo Neste momento Que Deus abençoe Grande beijo e um grande abraço Que Deus abençoe cada um de vocês E retribua infinitamente mais Tudo que vocês estão fazendo por nós Não é, mãe? É, sim Nós só tem que agradecer E eu queria mandar um grande beijo pra todos E o nome que eu tô lembrando agora é Queria mandar um grande beijo pra Lúbio Núbio Núbio Eu esqueci o sobrenome dela Oliveira, né não? É não É a Núbio Dos Estados Unidos É, Núbio dos Estados Unidos Beijo pro Lúbio Eu ia mandar um beijo pra Renata Oliveira Um beijo pra Suzu e pra Bela Eu ia mandar um beijo pra Renata Boreira Eu ia mandar um beijo pra Maria Riqueli Eu ia mandar um beijo pra Creuza Silva Eu ia mandar um beijo pra Maíra Nascimento Um grande beijo, Maíra Nascimento Um beijo pra Severino Alves Um beijo pro Jorge Alberto dos Santos Um beijo pra Sheila Silva Eu ia mandar um beijo pra Caline Pontes Que nós esquecemos de outros vídeos Um grande beijo, cara Maria Riqueli Eu ia mandar um beijo pra Cereza Cristina Um grande beijo Queria mandar um beijo especial pra Juliana dos Santos Flores Um grande beijo Um grande beijo pra cada pessoa que tá assistindo nesse vídeo Nossa amiga Dolores Um beijo pra Dolores Um beijo pra nossa amiga lá do Rio Grande do Sul, Sari A Fabiana A Fabiana Eu ia mandar um beijo pra Fabiana Lopes de Minas Gerais E um beijo pra Fabiana da Costa Vieira Um grande beijo Um beijo pra Renata Um beijo pra Núbia Um beijo pra... Não é porque a gente não trouxe o papel que tem o nome vistoso Pra Vanusa Pra Tia de Patrícia Pra Renata Pra todos Pra todas e todos Todos nossos amigos E amigos Tô muito feliz Pros nossos 500 inscritos Nunca pensei Se a gente fosse chegar tão rápido Obrigado senhor Obrigado Jesus por tudo Que tu tem feito em nossas vidas Então menina E obrigada também a cada um de vocês E continue Mandando sugestão de vídeo Receita Eu não sei se a gente vai me filmar Eu já filmei ela muito Tá uma delícia Um dia eu vou fazer um sorvete desse lá em casa Então menina Vamos lá Vamos encerrar a noite Então não Ainda vamos encerrar a noite Não foi Não são meninas Hoje eu tô de óculos Porque eu tenho que fazer uma delícia Aí eu uso óculos assim Mas eu não gosto muito de estar com ele na cara Vou tirar aqui pra encerrar o vídeo Com vocês Então meninas É isso Quero agradecer muito a vocês A cada um de vocês E continue Com a qualidade de cantinho Então continue Mandando sugestão de vídeo Compartilhando Me ajudando Muito obrigada Só Deus pra recompensar Tudo que vocês têm feito Muito obrigada Um grande beijo a todos Fiquem com Deus Um grande beijo a todos Que Deus abençoe Pessoal Faltando as compras A gente já foi Ondeceu nessa linha É A gente já foi A gente já chegou Já anoiteceu Obrigada senhor Porque a gente foi E voltou em paz Muito obrigada Meu Deus Aí a gente queria Continuar o vídeo Porque lá A memória do celular acabou E não deu da gente Encerrar o vídeo Aí a gente tá fazendo Esse vídeo Pra lidar com outro vídeo Pra gente dar sequência Os agradecimentos Não é Mônica? Sim Falei agora Aí agora a Sarinha Vai mandar os beijos especial Pra todos que pediram beijos Que não pediram Todos os nossos inscritos A gente tá muito feliz Muito obrigada Agora se for caído A gente vai começar A mandar os beijos Eu queria mandar Um beijo Muito especial Pra nossa Amiga Muito especial Pra nossa amiga linda Que nós já aprendemos A amar A Elka Rodrigues Um grande beijo A Elka Rodrigues Cleide Carneiro Cleide Carneiro Andressa Pacheco A Isabela Adriana Oliveira de Matos Adriana Oliveira de Matos A Maria Riqueli Gerais A Fabiana da Costa Vieira de Matos A Fabiana da Costa Vieira do Rio Grande do Sul A Fabiana de Matos A Fabiana de Matos A Fabiana de Matos A Marcia Dantas, a Marta Duarte, a Rosângela Quitano, a Vânia Aparecida, a Adriana Esteganha, a Mirena Silva, a Maria Rosivânia, a Tatiana Moraes de São Paulo, a Erika Dias, a Adriana Santos, a Poliana Paim, a Dani Lopes, a Dani Lopes, a Sueli Bertozinho, a Valdirene dos Santos, a Morena Flor, a Marta Duarte, a Marta Valéria, a Marta Valéria, a filha da Marta Valéria, a Camille de 13 anos, a Silmara Cunha, a Fabiana Lopes de Minas Gerais, a Pathy de São Paulo, a Tereza Cristina, a Indy Santos de Porto Alegre Rio Grande do Sul, a Cristina Catarina Oliveira, a Marilene Silva, a Márcia Michele, acho que já falei, a Clarinha Nascimento, a Lise Souza do Paraná, a Tamires, a Kelly Jadosk, a Emília Messias, a Daiane Moreira, o Severino Alves, o Jorge Alberto dos Santos, a Charlotte, eu já falei, né? A Cláudio Rocha, um grande beijo, muito obrigada, Cláudio, a Tereza Patrícia, a Vanusa Silva, a Fabiana Costas Vieira, a Rivânia Ferreira, a Cris Castelo Branco, a Luanda Rafaela, a Juliana dos Santos Flor, a Renata Moreira, a Alessandra Marques, a Laura de Portugal, um grande beijo, a Adriana, a Sandra Foz Maria, um grande beijo, um beijo pro cachorrinho dela, lindo que é o Billy, um beijo pra Sema da Suíça, um beijo pra Yolanda Tinelli, um beijo pra Yolanda Teles, um beijo pra Janaína Santos, um beijo pra Sheila Silva, um beijo pro filho da Sheila, que é o Robert Faias, um beijo pra Alexandra Valéria, um beijo pra Kaline Pontes, um beijo pra Monique Pereira, um grande beijo, Monique, um beijo pra Luciana Oliveira, um beijo pra Eliana Silva, um beijo pra Andréia Rosa, um beijo pra Andréia Lima, um beijo pra Maria das Graças, um beijo pra Francisca França, um beijo pra Elaine Banhos, um beijo pra Tayane, um beijo pra Dilma Miranda, um beijo pra Patrícia de Souza, um beijo pra Itala, um beijo pra Ana Cláudia, um beijo pra Mônica Ramos, um beijo pra Tamara Torres, um beijo pra Samara Rora, um beijo pra Patti Gomes, um beijo pra Patrícia Cristina, um beijo pra Conceição Salgado, um beijo pra Sueli Pinheiro, pra Sueli Maria, pra Rosemary Alves, pra Lise Souza, pra Ilô Pereira, pra Débora Araújo, pra Gisele Souza, pra Dolores, um grande beijo pra Carla Souza, pra Meire Lacerda, pra Davina Matos, pra Patti de São Paulo, acho que eu já falei esses aqui. Minha amiga Fabiana do Rio Grande do Sul, um grande beijo, um beijo pra ela. Um beijo, Fabiana. A gente queria agradecer a cada um desses nomes que eu falei e também outras pessoas que eu não falei o nome que a gente ainda não tem nome. Um grande beijo a todos. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês ricamente, poderosamente. Que Deus venha dar um final de semana abençoado a cada um e um início de semana e uma boa semana a cada um. Em nome de Jesus. E muito obrigada por tudo. Obrigada por estar nos acompanhando. Fala, Mãe. É sim. E aí eu agradeço. E onde estiver chegando esses vídeos, que Deus venha colocar a paz, a união, o amor em cada família, em cada pessoa, que desde já, que Deus venha dar muita felicidade, muita alegria e muito amor para todos. Estou muito feliz e muito obrigada, Senhor. Estamos muito felizes, muito felizes com tudo. Nós agradecemos muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigada por vocês existirem nas nossas vidas. Então, um grande beijo pra todos, gente. Um grande beijo pra todos. E tchau. Beijos. Deus abençoe a cada um. Tchau.